Bom, gente, o esforço concentrado aqui da Câmara foi concentradíssimo. A gente praticamente só fez votações na terça-noite. Dois projetos de educação bons, diretrizes para planos de carros, carreiras e vencimentos do pessoal da educação, diretrizes bem gerais, quase que uma carta de princípios para valorização do magistério e um outro projeto em relação à evasão escolar com índice muito relevante de faltas dos alunos, a direção da escola tendo que comunicar o conselho tutelar para que ele tome providências de políticas sociais, de iniciativas de agregação familiar para verificar por que aquela criança ou adolescente está se ausentando tanto da escola. Também aprovamos medidas provisórias óbvias a partir da luta dos caminhoneiros, duas delas para estabelecer, inclusive, nacionalmente a não cobrança sobre transporte de carga sem carga com eixo levantado. Isso é absolutamente importante para essa categoria e vinha sendo praticado. E também a medida provisória da Polícia Rodoviária Federal para poder receber em horas extras para poder ter esses vencimentos que não são incorporados ao salário, quando acabam em situações excepcionais, fazendo plantões e trabalhando além da jornada regular. É bom lembrar, e a gente alertou isso na votação da matéria, que teve o nosso sim, que isso não sufre a carência de policiais rodoviários. É preciso concurso público, há 3 mil vagas a serem preenchidas, necessárias. E também, essa categoria não está abrindo mão do seu repouso semanal, não é um aval à superexploração. Pelo contrário, é fazer com que isso, quando houver um excesso, uma jornada ampliada de trabalho, novos turnos, que haja remuneração condigna. Pelo mais, é a vida que segue, luta, e eu estou deixando agora a liderança pelo nosso sistema de rodízio. Nos próximos três meses, a partir de agora, será o combatente, companheiro Ivan Valente. Vamos juntos! Tchau, tchau!